Imagens como essa, divulgadas semanas atrás de um flagrante no Cabo de Santo Agostinho, revelam o que para muitos é o reflexo da impunidade. O homem com a mão no bolso, aparentemente se masturbando na frente de várias mulheres. Algo semelhante foi testemunhado por uma estudante de 24 anos no bairro da Boa Vista no ano passado. Ela viu quando o homem de 54 anos se masturbava numa parada de ônibus. Quem tiver esse tipo de conduta agora deverá ser punido com mais rigor. O crime se chama importunação sexual, que é a prática de um ato libidinoso na presença de alguém sem que essa pessoa dê consentimento. Com a mudança, a punição vai de 1 a 5 anos de prisão. Eu acho que é muito bom que seja estacionada realmente essa lei hoje, para que se dê exemplo para os outros que cometem isso. Realmente existe a punição, porque se não houver a punição severa, não adianta, porque eles vão continuar fazendo, fazendo, fazendo. E é justamente dentro do transporte público que a importunação sexual costuma acontecer com mais frequência. Há um ano, um ambulante de 23 anos foi preso no Recife, depois de ter sido denunciado por ejacular numa mulher grávida de 4 meses dentro do ônibus. Foi na mesma época que em São Paulo, um caso semelhante veio à tona e repercutiu muito negativamente, depois do criminoso ter sido preso, liberado e ter voltado a cometer o crime no outro dia. A pena pode aumentar em um terço, caso a importunação seja cometida em locais públicos, como no ônibus. Já aconteceu isso várias vezes comigo e nunca deu em nada. Eles acham que é normal se esfregar, é normal fazer isso. E como não tinham a lei, eles saiam impune, faziam isso, saiam impune e nunca deu em nada. Não adianta só você aumentar a penalidade, criar um tipo penal novo. Também tem que combater isso com a sociedade, para que a sociedade entenda por que isso está errado. E entenda que o corpo da mulher não é público. A nova lei foi sancionada pelo presidente da República em exercício, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que ocupa o cargo em função da viagem do presidente Michel Temer. O texto, que altera o Código Penal, também traz mais rigor na punição da divulgação de cenas de estupro e de estupro coletivo. Antes, esse crime tinha a pena que variava de 6 a 10 anos de prisão. A partir de agora, o crime praticado por duas ou mais pessoas pode ter a pena elevada em até dois terços. Ela vem num anseio que as mulheres tinham, que se sentiam completamente sem recursos quando eram agredidas nos transportes públicos. E essa história é uma história que marca muito a vida das mulheres que utilizam transportes públicos. Acho que a escola sempre fez um papel de trazer essas questões para que, desde cedo, crianças, adolescentes e jovens possam debater sobre isso, possam entender que violência não é algo natural na vida de ninguém, muito menos na vida das mulheres. Então, acho que isso precisa continuar acontecendo, acontecer de uma maneira mais efetiva mesmo e a lei sendo cumprida como tem que ser. ... ... A CIDADE NO BRASIL